Uma mulher que dirigia um caminhão na avenida Pedro Linhares, em Patinga, passou por um susto. A carga pode ter se soltado da carroceria, o que puxou o veículo e o fez tombar. O acidente aconteceu no início da tarde no perímetro urbano da BR-381. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a condutora que dirigia esse caminhão pode ter perdido o controle da direção do veículo que transportava uma carga de motores industriais. Os militares suspeitam que o excesso de peso pode ter contribuído para o acidente. E essa carga aí, ela balançou, onde a condutora veio a perder o controle direcional do veículo e tombar. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a condutora seguia no sentido centro-bairro Horto, quando perdeu o controle da direção, capotou e bateu nessa árvore. Por conta deste acidente, o trânsito ficou lento no local. A condutora sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros, que a levou para um hospital de Patinga.